Confesso que já fiz sexo anal 15 vezes Gente Mas até hoje Me pediram Eu falei, gente, é tanto print que eu tenho Que eu nem achei essa Eu não achei, eu falei para a pessoa Eu não sei onde é que está Mas até hoje não compreendo Como um gaysista pode sentir prazer Sendo penetrado Por um membro enorme E cabeçudo Não quero mais isto no meu rugoso Aí colocaram assim A tal da Tatiana Silva Cabine Magia Ele precisou experimentar 15 vezes Para ter certeza Olha, brincadeira E tem gente ainda Que duvida que ele tem problema médico O conservador E não conservou nem o anel dele Nem o dele Não é à toa Essa fissura que ele tem Pelo orificio anal Que, gente, é inacreditável É É inacreditável E uma coisa muito estranha O Gustavo É que muito antigamente Ele não era assim Não era assim depravado Não era Nem palavras Na época, inclusive Da comunidade islâmica Não podia falar nada de palavrão Nada Nenhuma Nem bobagem Podia falar Nada E ele nunca gostou E de uns anos Isso já Acho que em Curitiba Quando ele começou Assim A ter uma expressão Ser mais expressiva Aí no grupo Do pessoal de Curitiba Que ele já começou E de lá pra cá Que daí foi a época de Orkut E tudo Mas Imagina E eu fui uma criança Boca suja Eu fui uma criança Boca suja E assim Eu nunca apanhei Por causa disso Ele nunca me bateu Mas ele falava Não fala É feio Onde você aprendeu isso? Bom Onde eu aprendi? Provavelmente com os amigos Hippie dele E na rua Porque eu vivia jogada Então mesmo ele não falando Dentro de casa É assim Também não tive grandes orientações Pra não falar Fui boca suja Há muitos anos Quando criança pequenininha